Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeinformação.com.br Assinatura Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, continuem aqui nossa série de maratona de exemplos. Hoje vamos ver a função BuildExpress, que serve para abrir uma tela de filtros de um alias. Então aqui pessoal, vou executar aqui. E aqui ele já buscou da minha tabela SA1, que eu estou utilizando para os filtros. Então aqui tem todos os campos da minha SA1. Já coloquei também um breakpoint no código. Vou fazer o seguinte filtro. Código igual a C00001. E loja igual a 01. Beleza, aqui fiz um filtro bem simples. Aqui você pode colocar, para quem não conhece muito essa tela aqui, você pode colocar também outros campos, outros operadores. Então a menor que, maior que, contém a expressão. Você pode pôr também expressões em ADVPL, caso você queira, esse botão aqui. Então você poderia colocar, por exemplo, A1, Underline Campo, igual a alguma coisa, ou uma função de usuário. Enfim, vou dar um OK aqui e ele vai cair no meu breakpoint. Olha lá, que é o meu breakpoint. E como que ele funciona? Basicamente a BuildExpress, ela recebe um alias. E ela retorna o filtro que o usuário fez. Se o usuário clicar no Cancelar, ela vai retornar vazio. Então aqui, é o filtro que o usuário fez. A1Code igual a C001. End A1Logia igual a 01. Então o que aconteceu? Se o usuário fez um... Confirmou a tela do BuildExpress, então se não tiver vazio o filtro, eu vou e aciono a DBSetFilter e passo esse filtro para filtrar a minha tabela. Do contrário, eu venho e aciono o DBClearFilter. Caso tiver algum filtro, eu vou limpar. Então pessoal, o BuildExpress aqui, ele serve caso você tenha alguma customização que você quer dar liberdade para o usuário fazer algum filtro na tabela, você pode acionar esse BuildExpress aqui. Ok jovens? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri